Música Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer pra vocês a minha TBR do mês do horror E dá pra ver que eu estou devidamente estrangeada, né? Preciso de preto, batom preto Hoje eu estou trevosa E... Vou trazer pra vocês a minha TBR do mês do horror Que é um mês muito especial Porque, gente, eu amo terror, eu amo horror, eu amo filme, eu amo sério, eu amo livro Eu amo tudo que é de terror Eu amo o mundo do terror É meu gênero, não é meu gênero literário favorito Mas meu gênero de filmes favoritos e séries Com certeza a época de terror eu amo Como essa é a TBR, eu vou incluir um livro que não é exatamente de terror Mas eu vou fazer um projeto de leitura com esse livro É um projeto em dupla, uma leitura em dupla Só que eu não vou falar nada sobre isso Porque ainda não tem nada certo, né? Mas o livro que eu estou falando é o livro The Keys of Deception Que eu vou fazer uma leitura conjunta com outra pessoa Que eu não vou falar ainda Porque, como eu disse, não tem nada combinado certinho ainda Mas eu vou ler ele logo no comecinho Vai ser o primeiro livro que eu vou ler no mês de outubro Vai ser o The Keys of Deception Que não é exatamente... Apesar de ser da Dark Side, não é exatamente o livro de terror, né? Mas, então, é esse aqui Que não é de terror, mas eu vou ter que ler Agora sim, vamos para os livros Eu fui bem ousada Eu peguei cinco livros Fui muito ousada E fora os livros Porque esse mês eu não consegui ler nenhum HQ de The Walking Dead Fora os livros eu vou ter que ler HQ Porque vai voltar a série E eu quero estar atualizada aí pra quando voltar a série Então vamos ver, né? Não sei O primeiro livro que eu peguei Foi um livro que eu coloquei naquele meu vídeo de dez livros para 2016 Que é o livro A Noite dos Mortos Vivos E também A Volta dos Mortos Vivos De o John Russo da Dark Side Esse livro é lindo e maravilhoso E, né, gente É um livro de zumbi Eu vi resenhas ótimas sobre esse livro E é o mês do terror Então, né, o mês do Halloween e tal Então eu não podia ter uma ocasião melhor pra ler esse livro E no meu próprio vídeo de dez livros para 2016 Eu disse que eu ia ler esse aqui somente em outubro Então tá aqui Outro livro que eu peguei é um livro nacional Que é o livro O Vale dos Mortos Do Rodrigo de Oliveira Que também é um livro de zumbi E esse é o primeiro livro de uma série nacional, né? Uma série sobre zumbis E dessa série eu já li o livro Elevador 16 Que faz parte dessa mesma série das Crônicas dos Mortos Esse aqui é um conto bem curtinho dessa série Eu já li e é muito, muito bom Então agora eu quero realmente ler o primeiro livro da série Que é o Vale dos Mortos, né? E é um livro de zumbi Você já sabe que eu amo zumbi, né, gente? Também peguei o A Queda do Governador Patião De The Walking Dead, né? Que eu ainda tô no terceiro livro Tô no terceiro não Vou ler agora o terceiro livro Esse livro eu acho que vai ser mais tranquilo Porque ele é um livro super fino Na verdade eu achei meio desnecessário Ele dividir em duas partes, né? Mas isso aí é com certeza pra ganhar dinheiro E tá aqui, gente Um dos livros que eu realmente quero ler é esse aqui Também peguei O Exorcista do William Peter Blady Que esse aqui eu já ouvi indicações muito boas mesmo Inclusive da Tati Feltrin Que é quem promove o mês do horror, né? Quem meio que inventou isso aqui no Booktube E ela mesma fez uma resenha ótima sobre esse livro E eu não consigo ficar olhando pra essa capa Eu tenho muito medo dessa capa Ela mesma fez uma resenha muito boa sobre esse livro Acabei de assistir, na verdade E é um livro que eu realmente tenho muita, muita, muita vontade de ler Então eu coloquei aqui E por último O último livro que eu peguei Foi o livro Entrevista com o Vampiro da Annie Reyes Na verdade esse livro aqui Eu não sei se quando eu lançar esse vídeo Eu já vou ter lido Porque eu coloquei ele na minha TBR em cacos Né? A maratona Quando eu colocar esse vídeo no ar Provavelmente a maratona já vai ter acabado Porque eu vou pôr esse livro Esse vídeo só em outubro, né? Então eu não sei se eu vou ter lido este livro Porque eu tô gravando esse vídeo no primeiro dia da maratona Eu já tava maquiada, já quis aproveitar Então não sei se eu vou ter lido este livro aqui Mas se ele entrar nas minhas leituras do mês de setembro Então desconsidera Mas se eu não tiver lido Ele vai entrar na minha TBR também Do mês do horror Bom pessoal, foi essa a minha TBR do mês do horror Eu também vou fazer um vídeo Falando sobre as séries e os filmes que eu quero assistir este mês O que vocês acham Então como esse vídeo vai antes do vídeo de filmes e séries Eu realmente gostaria que vocês me deixassem sugestões de filmes e séries de terror Que vocês gostaram bastante Que vocês acham que são bons, que eu vou gostar Aí nos comentários Pra eu poder procurar e saber mais Porque realmente eu quero assistir, ler e fazer só coisas de terror A única coisa que eu não faço é jogar jogos de terror Porque aí eu tenho medo Mas filmes, séries e livros, enfim Eu não tenho, eu amo inclusive Bom pessoal, foi essa a minha TBR do mês do horror Espero realmente que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dê o joinha aí no vídeo Também não esquece de se inscrever no meu canal E em todas as minhas redes sociais Pra me acompanhar aí neste mês do horror Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau Tchau